Olá pessoal, chegando mais um dia aqui do C.A.G.S.P Tá vazio de caminhão aqui, galera Vamos ver se tem que ter peixe hoje, né, pra trabalhar Subindo aqui a rampa Vem vazio, velho Prejereba, Polita Prejereba 35, 8.30 palmas 35 aqui, aqui é 30 E o Robalo Robalo pra R$55 Robalo R$55 Top Vermelho R$55 E essa bonita aqui tá quanto? Bonita R$55 Bonito R$5,00 Tá bonita Povão grande aqui, R$75 Olha Coisa linda do Takamura Esse é o meu Olha o que vai vir aí Só um mesmo Só um Vai, mano É, ele já esculpa Só? Só um Esse mês Eu durmei no público Movimento, ó Braco pra caralho Puta que parede Vai, velho Eu durmei no dia das mães Só que eu durmei no dia das mães Só que eu durmei no dia das mães Porque eu durmei no dia das mães Foi bom Então, eu durmei no dia das mães Mas todos os dias foram fracos Que merda Todos os dias foram fracos Só que eu durmei no dia das mães Que foi bom É uma bosta, mano Fui rão, né, Fabiano Fui rão, por Deus É Ó, vai acabar Volta o ônibus Oi Tá aqui, ó, o meu, tá? Ah, tem água aqui dentro, caralho Tem água Tem camarão aí, então? Camarão bom aí, grande? Não Não? Tem camarão grande Tá medido esses aí Pequeno também Ai Estrelado pra caralho Dá um rolê aí E a tilápia, tá corta? Tilápia, 12,5 Já cheio de batulhinho aqui, ó Tôzinho bate Gordinho, muito bom Espadinha, galera 120 reais a caixa Tá bonito, ó Maré bonitão aqui, ó 30 pau-quilo Show de bola Grandão Lindo Peixe-água doce Pesca da maré Dá 50 reais o quilo Ó, que bonita Grandona E esse filé de tilápia aqui? 45 45 pau-quilo Do filé de tilápia, galera Tô corta com 6 quilos Tô corta com 5 quilos Maré gerébona aqui Bonita também Latainha bonita Tem até quanto? Tem reais Dez reais o que ele já tá indo Tá, de graça Linda demais Show de bola O balão aqui, lindo 55 reais aqui Olha como é esse o balão Coisa linda Olha aqui, ó A coluna Top Pronto, galera Agora é só pagar e ir embora Tá aqui Vem aqui Já tem umas coisinhas boas já Preço bom Certo, galera Inscreva-se no canal Pra dar aquela força, tá? Pra acompanhar nosso trabalho aqui Você é a Géssica Arigatou Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau